Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves. Como você sabe, o canal que traz tudo sobre funk. Não esqueça de se inscrever no canal, até que enfim, vou ter aparecido no canal de novo aí, né cara? Então, roda a vinheta e vamos para as notícias de hoje aí, ó. Primeira notícia de hoje, tá ligado? Que uma música que tá fazendo muito sucesso, que eu gostei pra caramba, é a música da Drica e do Paulinho da Capital, tá ligado? O nome da música é Casal Mandrake. O Paulinho sempre fala essas palavras na música, tá ligado? Mandrake. O que é Mandrake, né gente? Você sabe o que é? Mandrake chavoso que fala, né? É, mas o que é? Não sei, mano. O que é, Francisco? Sei, né? Mas o que você pensa aqui, Viado? Mandrake é uma gíria tipo de um cara louco, de um cara do momento, um zoador, algo do tipo. Da hora, né? Eu também penso que é assim, tá ligado? Um cara tipo doidão, chavoso, descolado, tipo um cara descolado, né? Então, confere essa música aí, rapaziada. É louco, essa música é foda demais. A Drica nessa pegada diferente, gostou? Gostei, hein? Engaixou também. Gostou, Francisco? É, Mandrake chavoso também. É, Mandrake chavoso. Tá no momento, fodeu. Na moral, lança putaria, estoura. Vai lançando música, consciente não, música... Letrada, né? Letrada que fala, né? Isso. Lançando uma música diferente assim, estourou também, mano. Gostei demais da Drica nessa pegada, ligado? Inclusive, eu vou vir soltando um set com ela também, ela vai fazer parte do meu set. Vai ser, é, Drica, Laranjinha, Anji, MC Rick. E pode ser que tenha mais MCs aí, morô? E agora a gente falou de coisa boa, né, mano? E uma coisa desagradável que aconteceu com ela também é que... Ela foi fazer uma turnê, mano, e acabou que o contratante pagou ela em notas falsas. Uma porcentagem em notas falsas, tá ligado? E, aparentemente, eu acho que o cara sabia, porque o cara acabou bloqueando ela, mano. Foda, né, Vênus? Fodendo, foi mais ainda, né, mano? Na moral, ela postou os stories aí, eu vou deixar pra vocês aí. Ih, mano, cê é loucado, às vezes cê vai tá contando com o dinheiro ali, o dinheiro é da equipe... E acaba que cê perde o dinheiro por causa de... Oh, meu Deus do céu, esse povo é bobo demais, ó. E sabe qual é o foda, família? Acontece umas paradas dessas, tá ligado? E a pessoa ainda quer debater com nós, entendeu? Tipo, a pessoa tá no erro, tá no maior pilantragem do caralho. Ainda vem debater com nós, tá ligado? Mas é isso, é poucas, filho. Falo mesmo. E o MC que eu venho trazendo muito aqui no canal é o Vitinho PV, tá ligado? E ele lançou música nova, inclusive a vinheta do canal é dele, mano. É a vinheta que sempre o pessoal pergunta. Vou até deixar aqui pra vocês um pedacinho, ó. O pessoal pergunta muito da vinheta. É Vitinho PV. Aqui, ó. Vitinho PV e... Aí, ó. Tá vendo? A vinheta sempre a maioria da luz aparece ele, ó. Cadê o refrão? É, ó. Muita gente pergunta qual que é a vinheta que eu uso. É a música do Zaquim Vitinho PV, tá ligado? E ele lançou música nova, mano. BS Banda. O que é BS Banda? O que que é BS Banda? Não sei. O que que é BS Banda? Fudeu, rodinha. Eu sei que é BS Banda, mas não vou falar. Não tô brincando, eu também não sei não. Mas deve ser alguma festa, né? É. Alguma coisa assim. Deve ser isso aí. Então confere lá a música do Vitinho PV aí, rapaziada. Putaria, vau. E tem bala e tem droga. Tudo que ela gosta. Pazeta, patropa. Pazeta, patropa. Pazeta, patropa. Pazeta, patropa. O link dessa música vai tá aqui na descrição, demorou? E por último, mano. Propôs e ficou bolado com o perfil fake que fizeram aí. E os caras tá usando esse perfil fake até pra divulgar e ganhar dinheiro, tá ligado? Ó aqui pra você ver. Ó os valores pra divulgar nesse perfil fake. É um story, 20 reais. Dois stories, 30. E quatro stories, 40. Tá fumando p*** de piada. Você acredita, velho? Tiração, velho. O perfil é fake, viado. E eles tão... Os caras tão faturando. Tá metendo macho. Tá metendo macho no trampo, velho. Em plena quarentena, rapaziada. Tem um valor de quarentena aí. E ó o que tem aqui, ó. Quatro por quarenta. Quatro por quarenta. Você que ainda deixou um negócio pra escolher, mano. Você tá metendo macho mesmo. E o posto não é aleatório, né, mano? Isso atrapalha o trabalho do cara também, tá ligado? Ó, mano. O cara tá tão em alta aqui. Fizeram fake. O fake estourou. E agora tá divulgando. E só quem cai, quem quer, né, mano? É, mano. O perfil do cara é verificado. Mas tem muito moleque inocente, viado. Não tem noção. É, não faz. Tem muita criança. Tem um filho novo que vai lá e pede dinheiro. Tem muita gente que é novo também, mas não tem tanta informação do Instagram. Não sabe mexer direito. Eu conheço gente assim, mano. Não sei quem me perguntou uma vez. O que é que é trem azul que fica assim do lado do nóvel? Falei, caralho. É possível que a pessoa... Sem contar que todo dia aparece algo diferente, né, velho? Sem contar que alguém das crianças pode pedir pai, mãe, dinheiro pra, tipo, depositar, mandar. É, moleque sem noção nenhuma. Esses fake também usam muito pra pedir nude mulher, né? Muitos, é. Na moral. Foda mesmo. Foda mesmo. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, demorou? Mano, vocês me desafiaram. Lembra um inscrito que me desafiou? Falou assim, duvido dele de ficar uma semana sem falar do Posey, ó. Deu uma semana certinha, eu soltei um outro vídeo dele. Demorou? Então é isso, rapaziada. É nóis. Valeu, não esqueça de se inscrever que amanhã tem vídeo novo.